Ela curte e se negou com a trança na gos Ela pula na minha bala e a bala dissolve no cor Eu nem fiz a pergunta, mas ela falou que eu posso Eu nem queria sua amiga, mas ela falou que eu posso Este conceito na vila, quando esfarçado na rica Eu tô na mirada polícia, eu já falei que eu sou artista Aê, Edu, é logo um trapzão? É um trapzão? E o Fandapol? Olha o fã, bate em casa do céu, bate em casa do céu Faz a pô, olha o fã, bate em casa do céu Não deixa eu, vai! Vem, 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 caralho Vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho Vô, 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 vô E mas que é boa, meu truca, cê sabe Salvador que é o supremo Memo que você esteja com boné na supremo E pra mim cê não passa de um emo Tempo da antiga, cê já era ruim Cê tá ligado, vai tomar um pau Na frente das câmeras e também da câmara municipal Rima que é boa, cê não sai Não te bermuda, mano, agora eu vou te falar Câmera municipal, tu vai apanhar tanto que nem vai lembrar de dar Calma que falta mais rima ainda Mano, eu vou te ajudar a rimar Mano, eu vou te ajudar a contar Vai precisar de alguém pra gritar? É rima uma vida sagrada Cê tá ligado, cê vai se fuder Isso não é brilho, isso daqui é prata País pantaí, feijoso igual você Rima na hora, cê cê não tem Mano, cê queria ir com o da nova Mas eu sei que eu mando muito mais bem Mano, agora que você falou na hora de pronto Tu se fudeu Isso aqui é diamante Pa lembra que veio da lama igual nega É por isso que eu quis rimar e encender Agora cê vai entender Porque eu sou o Chris que todo mundo odeia Mas você tá gravado De qualquer forma, nós já chega e te faz um ataque Veio da lama, diamante que é lapidado Hoje você vai para lá Rima que é boa, cê tá ligado Fui jato é do pitch Mas construção que você não tem Meu mano, pergunta pro Greg Por que cê não tem apetite Eu que não tenho apetite Eu não sou o tamanho que eu tô salvador Pelo visto cê também tem Porque deixa que eu te rima e a nossa também gordo Então você vai falando mano Então você escutou agora Porque o seu nome vai tá lá E você já pode me esperar lá fora Mano, cê tá ligado parceiro Nós seguimos, você também engordou bastante Salvador vai chegando, meu parceiro Te mandando mais um apante Representando agora Independente se isso é o hype 2015 ele era o Chris Hoje em dia é o Big Mike O Chris virou o Big Mike Mas tá ligado que eu não sou ileso Em 2015 ele é o Salvador Hoje ele é o Kiko Obeso E é o Chichido Quando eu te conheço cê parecia um cracudo E aquelas palmas rapaziada que tá escraindo Acredita Vamos que vamos Por ordem de rima Barulho para Salvador Barulho para Chris Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Chris Vamos aqui pra uma rapazinha Dia Tá esquentando rapazinha Mantenho pra cima aí Certo, bora que ela vai pros moleque É encontro de lenda Descrição do Fritale Porra Histórico Pelo que, como? Eu tenho que ter uma rapazinha E eu só penso Que você é meu Pode manter pra cima Porque eu não vou achar 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 Não vai achar Não vai achar Não vai achar Vem! 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 E seu hip hop um dia salvou sua vida Acredita! Acredita! E se você ama Manda rima na batida Acredita! 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 Oh! 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 Manda ele, carai! Manda ele, carai! O seu bem é a cara O seu bem é a cara Oh! Oh! Vem! Cê sabe muito bem Que a sua tempo O Bep e nós rima Nunca deixamos de jogar Vibe lá em cima Então hoje eu vou ser mágico Tentar com a pulseira do rec Só derrota Hoje é trifásico Três casas Começa no meio final Cê consegue entender Rima em cima do instrumental Não quero dizer Pra você Que eu sou maioral Só quero mostrar Que arrimar o meu potencial Seu potencial Pra mim é normal Parece até que cê ainda tá lá no colegial Vou te falar uma fita Nós tamo aqui na aldeia Também gordinho mesmo A geladeira já tá cheia Mas Tá tendo bater nesse otário Cê tá ligado Que na rima Cê não é nem adversário Não é trifásico Claro, tá ligado Cê caô É gavias da fiel Não confunda com tricolor Tá confundido com tricolor Então Tá ligado que agora eu deixo meu versado Que aviões da fiel Lembrei da Libertadores Então bate na minha frente Que cê foi eliminado Fui eliminado e o sonho não acabou Tá ligado é desse jeito Mas parceiro não constrói Último campeão mundial sul-americano Seu time pra mim é pequeno Cê tá edulta Cê tá tirado Então eu já proponho meu time E hoje é pequeno Igual a porra do teu sonho Então cê consegue entender Na moral Porque meu time Não precisa mais de um mundial Porque eu já ganhei tudo Que eu podia Sou dez vezes campeão Meu sonho é bem pequeno Tá na palma da minha mão A S7, você é o mané O sonho na minha mão E o Cris embaixo do meu pé Eu embaixo do meu pé Vê se você disse Sinceramente não Não vem pra ser mesmo esse Cê fala que tá embaixo do pé E acha maneiro Quer ver o que vem de baixo Então senta no formigueiro Senta no formigueiro Vai se fuder Tá ligado cê gosta do sertanejo Pode crer Vou te falar uma fita Eu sou verdadeiro Você é diferente Senta e sessenta no fazendeiro É terceiro 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 Jurados em três Dois Um Terceiro round na casa Isso Tá em casa E lança aquele estilo Certo? Dedicação ao terceiro round Que vai ser foda Mas vamos agora O que começa a fazer? Mata ele filho Aí só manda na faca Rapazes aqui é cara pra pra cima Joga pra pra cima Quem tem mais uma estrela É rádio cabuloso O bagulho tá silencio Vamo Vem 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 Eu amo Vem Eu faço rap Eu quero ver Matriz de cara Na levada do futebol É que eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Matriz de cara Na levada do futebol Vem 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 Ntei cara Não ta ele cara Manta ai cara Isso é minha cara Isso é minha cara Isso é minha cara Mbo Oh Oh Mbo Desse jeito Cê é a boca Júnior Tá ligado nesse rap mano Eu já assumo Vou botar esse cara Pra respeitar o timão Salvador que tá fazendo A rima de improvisação Mano Mas isso aqui não é impeachment, é Cris contra o Salvador, não é Galo contra Corinthians E aí se você me entender não mano, falando eu sento no fazendeiro, isso é diferente, senta pro Brasil inteiro O Brasil não veio mano, você não é MC, o Brasil inteiro que senta pra me assistir Desse jeito tá ligado, mano não é a festa, quando o Cris ir, eles viram de costas Eles não viram de costas, senta pra te assistir, quando eu tô rimando mano eles levantam pra aplaudir Eles queriam aplaudir até você começar a rimar, você falou tanta volta que a opção é variar Aê sinceramente mano, isso é Brasil, já que falei em vaiá, vai a puta que pariu Vai a puta que pariu meu mano, isso que tá falando mano, não faltou orgulho Quem vai ou também se manifestou, você não entendeu que até quem me odeia, quando vê vai faz barulho Aí faz barulho, mas cê rima muito mal, tá ligado é o Salvador, que tá na instrumental Desse jeito que agora eu vou te matar, eles gritam pro Dona, a esperança de um dia cê melhorar Gritam pra eu vingar, gritam pra eu vingar e eles gritam pra você vir pra ver se você vai voltar E já que você não volta meu mano, é isso aqui, esse é o retorno mano, assassino Cris MC Muitas palmas rapazinha, muitas ponta Muitas palmas Bate palmas rapazinha, mais palmas tio, confio a tua história, porque na praia da moral, vê a tia Maluco, cê é louco Primeira vez cê se enfrentam, é a primeira vez cê se enfrentam Ó, agora tá me dedito aqui, tá me louco, que da hora de ver os caras rimando, cê é louco Ae Apenas um, passa pra próxima fase, então grita pra um só Fechou? Escolhe o MC que cê achou que foi mais foda e já era Barulho, para as rimas de Cris Diferentemente, barulho para Salvador Juradas em 3, 2, 1, 2 a 1, certo? Salvador para a próxima fase Uma salva de palmas pro Cruza, hein, pariu Ela curte e se negou com a trança na gol Ela pula na minha bala e a bala dissolve no cor Eu nem fiz a pergunta, mas ela falou que eu posso Eu nem queria sua amiga, mas ela falou que eu posso Este conceito na vila, muito esparçado na rica Eu tô na mirada bonita